O termo liderança, tão usado e tão ouvido, o que realmente ele significa? O que é liderar pessoas? O que é liderar situações? O que é liderar a si mesmo? Ter este controle da sua vida? É disso que nós vamos falar hoje com a diretora do Del Carnegie Ribeirão Preto, Mariana. Mariana, a liderança é uma palavra hoje muito falada, muito ouvida em todos os lugares, desde as mídias, redes sociais, internet, conversas, mas afinal, o que é exatamente a liderança? Esse termo que é tão usado para tanta coisa. Então, Lelinha, liderança é a habilidade que eu tenho de influenciar positivamente as pessoas e levar as pessoas a fazer aquilo que elas não fariam. por si mesmas. Agora, quando a gente fala de liderança, a gente já se remete aos estilos. Como eu lidero, tem estilo de liderança mais democrático, mais autocrático, mas o fato é que, hoje em dia, a gente nem se fala mais disso, porque um estilo de liderança não serve mais para liderar todas as situações, todas as pessoas. Então, hoje em dia, o termo mais adequado para a gente falar de liderança é falar da liderança situacional, que é aquela que eu faço a partir da maturidade do liderado, a partir da situação, dos detalhes das tarefas e tendo jogo de cintura para cada situação. Quer dizer, então, que ser líder depende muito da situação. O líder, ele não é aquela figura que, independente do que esteja correndo, vai ter sempre uma mesma conduta. Exato, depende da situação e aí se torna mais desafiador, porque cada situação é uma situação e, principalmente, a maturidade do liderado também influencia nessa situação. Então, depende de eu, como líder, ter um autoconhecimento muito grande de como é o meu estilo padrão de liderança, que é aquele que aparece quando eu estou estressado, por exemplo, né? E também entender a particularidade de cada pessoa, a maturidade de cada pessoa, o que cada situação exige. E aí, se eu não tenho esse autoconhecimento e a observação, o conhecimento sobre as outras pessoas, é quase que impossível liderar diferente para cada situação. Então, exige muito mais maturidade emocional do líder também. Agora, Mari, como é que estão os treinamentos, né? Vamos falar, a gente falou tanto de liderança, vamos falar dos treinamentos, que o Dale Carnegie, eu sei que tem muitos treinamentos, não só de liderança, como de muitos outros segmentos. Mas como é que eles estão acontecendo? Eles estão online? Já existe aí uma retomada para o presencial? Como é que estão? O Dale Carnegie Course, que é o clássico, que é a nossa base, que desenvolve liderança, autoconfiança, controle de estresse, comunicação e relações humanas. Este é presencial e a gente tem uma turma prevista aí para iniciar no dia 22 de setembro, com todos os cuidados necessários que os hotéis proporcionam para nós. e ela está com essa previsão. E, além disso, a gente tem os treinamentos de gestão, liderança, vendas online. E também os customizados para as empresas, quando a empresa precisa treinar um número maior. E a gente também atende de forma online ou presencial. Então, todos os programas estão acontecendo online ou presencial. Então, depende aí de cada necessidade. São vários os cursos, vários os segmentos. E o online, como é que é? Ele é ao vivo? Vocês estão lá com a pessoa? Ou é um link? É um curso comprado pronto? Como é que é? É importante você perguntar isso, porque as pessoas têm uma visão do online, que ela fica deitada lá no sofá, na cama, e ela assiste quando ela quiser. Isso também é positivo, dependendo da ferramenta, do desenvolvimento que você almeja. Como o nosso desenvolvimento, ele precisa ser focado na necessidade da pessoa, ele precisa ser aplicado a cada necessidade, esse treinamento precisa ser ao vivo e não é gravado. Então, ela precisa estar no ambiente que ela tenha atenção total no treinamento, porque ela vai ser solicitada pelo instrutor, ela vai ser trabalhada pelo instrutor naquela hora, junto com os demais. E a interação com os demais também é importante para o aprendizado. Então, a gente tem essa interação com um empresário, por exemplo, tem interação com outros empresários do Brasil, e mais o trabalho do instrutor direcionado para cada um. Então, precisa ser ao vivo e, por isso, não pode ser gravado. Então, esse tipo de metodologia acelera o resultado prático, que a gente acompanha com o retorno de investimento também, da mesma forma que é no presencial. E agora, então, dia 22 de setembro, acontece o curso presencial? Isso. O clássico de Deocarni, que a maioria das pessoas conhecem, que desenvolve as bases, as competências bases, começa no dia 22, com todos os cuidados necessários, distanciamento, a gente também está bem apoiado pelos hotéis que a gente faz o treinamento, para a gente seguir todas as normas. E é uma boa oportunidade, porque como é um número reduzido de pessoas, quer dizer, quem vier vai ter uma chance aí de ter um Delcarni super personalizado, super personal. Exato. E por conta disso também nós temos poucas vagas. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato pelo número que vai aparecer aí na tela. Querida, muito obrigada pela sua presença. Meus parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem junto ao Delcarni, ajudando tanta gente. E eu acredito que nesse momento aí vai ter muita gente precisando ainda mais, né? Após uma pandemia aí, com tanta coisa que aconteceu, tantas dúvidas, tantas incertezas, nada melhor do que fortalecer a alma dessas pessoas que trabalham para retomar. Terminar esse ano fazendo valer a pena, de verdade, né? Não deixar mais coisas para o ano que vem. Então, já se fortalecer e retomar com muito mais habilidade. Legenda Adriana Zanotto